Durante a entrega dos 10 leitos de UTI e 18 leitos de enfermaria no Hospital de Referência Covid-19, o prefeito Fábio Gentil falou sobre o processo de vacinação, destacando que a vacinação em Caxias está sendo realizada, mas que o município está integrando um consórcio que pode tornar o processo ainda mais agilizado. Caxias e mais outros 2.598 municípios manifestaram interesse na iniciativa de integrar um consórcio que tenha a Frente Nacional dos Prefeitos, liderando os esforços para conseguir a vacina para enfrentar a Covid-19. O município de Caxias aprovou uma lei municipal que possibilita, que dá autonomia do próprio município buscar todos os meios legais para adquirir a vacina. Isso mostra o compromisso que nós estamos tendo, em buscar todos os caminhos para que essa vacina chegue no maior número. Nós sabemos que o governo do estado faz sua parte através do governo federal, mas se o município puder contribuir, nós estamos contribuindo. Então, já foi feito todo o consórcio, já foi constituído o consórcio, o presidente, já estamos com o consórcio no Senado Federal, para que a gente possa ter a abertura de começar a adquirir a vacina própria pelo município. O consórcio, que recebeu o nome de Conectar, tem por objetivo negociar no mercado internacional a aquisição de vacinas contra a Covid-19, junto a farmacêuticas e fornecedoras de insumos. Caxias foi integrada após a aprovação de um pedido junto à Câmara Municipal de Caxias.